E o outro caso bem sucedido foi o resgate de uma cachorrinha. O que acontece? A Polícia Rodoviária Federal retirou essa cachorrinha que estava na BR-101 lá em Itapema. Ela foi encontrada logo após quase ser atropelada na rodovia. E os policiais colocaram vídeos nas redes sociais para tentar localizar os donos. E conseguiram, né? Esse vídeo ainda é do policial, né? É, ele ali mostrando que estava com a coleirinha, tudo certinho e tal. Aí fizeram essa postagem na internet, o nome da cachorrinha. E o que aconteceu na sequência? Olha aí, os tutores, né? Viram o vídeo, já estavam procurando a cachorrinha, entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal, dizendo, não, é a nossa cachorrinha e tal. E aí eles marcaram para fazer esse encontro e devolver a cachorrinha à sua família. Então, uma bela atitude é da Polícia Rodoviária Federal, que primeiro evitou que a cachorra fosse atropelada. E depois ainda tiveram a disposição de procurar os proprietários e conseguiram.